Como aplicar verniz em madeiras exteriores? Grau de dificuldade? Um martelo. O tempo? Os raios UV? Os ataques de insetos? A madeira exposta ao exterior está sob forte tensão. Depois de uma boa preparação, dê-lhe o acabamento que merece. Tingido, mate, acetinado ou brilhante? O verniz oferece uma boa proteção, ao mesmo tempo que deixa a madeira respirar. Os vernizes incolores são usados apenas na renovação. Irá precisar de um decapante, possivelmente álcool e um aclarador. Lixa. Lixas para lixadora orbital. Produtos de tratamento inseticida e fungicida. E verniz. Basta ter uma espátula, uma escova de latão, uma escova curvilínea, uma esponja e um balde. Um bloco de lixar, uma lixadora orbital, uma bandeja de pintura, escovas planas ou pincéis, um cavalete e uma escova. Tenha também uma máscara antipoeiras, um par de luvas impermeáveis, óculos de proteção e uma máscara com filtro. Pintura antiga ou verniz. Lixe ligeiramente antes de aplicar o decapante, acelerando a sua ação. Evite aplicar o decapante com correntes de ar ou ao sol. Estes podem travar a sua ação. Decapar. Deixe atuar até ver o empolar da camada antiga. Raspe com uma espátula nas partes planas e use uma escova de latão para as cavidades para encontrar a madeira nua. Enxague-o com água ou com álcool se for uma madeira com tanino forte, como o carvalho. Deixe então secar. Cuidado com os resíduos de tinta. Estes são tóxicos. Portanto, devem ser depositados no lixo para serem reciclados. Uma vez seco, lixe levemente e retire o pó. Pode eliminar os escurecimentos da madeira aplicando um acelerador. Verniz antigo. Escove para remover as partes não aderentes. Lixe ligeiramente na direção das fibras para obteres uma superfície lisa. Depois, retire o pó. Madeira nova. Comece com um lixamento leve na direção das fibras. Escove para tirar bem o pó. Proteção reforçada. Pode fortalecer a proteção de uma nova madeira escovando-a com um produto de tratamento inseticida e fungicida para madeira decapada. Trate antes do acelerador. Não hesite em aplicar uma segunda camada após a secagem para uma melhor impregnação na madeira. Misture bem o verniz na lata. Dilua ligeiramente o verniz com água para a primeira camada. Isto irá promover a impregnação na madeira. Aplique com um pincel ou trincha cruzando as passagens e depois alisando na direção das fibras. Deixe secar de acordo com as recomendações do fabricante. Depois, lixe levemente com abrasivo de grão fino 240. Retire o pó completamente. Aplique uma segunda camada não diluída alisando bem na direção das fibras. Quanto mais cor tiver o seu verniz mais este resistirá aos raios UV e permanecerá eficaz durante um longo período. Um acabamento elegante que cria uma película protetora durante anos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.